eu não creio eu sei que fez isso é sério não o olho é sério não foi você equivocou foi sem querer é eu percebi não vou te vou lhe demonstrar a melhor cena beleza então aqui é o rafa e galera hoje hoje eu tô fazendo aqui um vídeo de terraria com o fox fala em fox fala pra galera você perceber bem galera tá com um buraco aqui tá com um delayzinho tá ligado aí mano eu perdi uma gravação de um vídeo por isso que a gente já está um pouquinho mais evoluído do que o normal é eu tinha gravado dois vídeos com focos tá ligado só que eu perdi a gravação do meu áudio eu não tinha gravado meu áudio e aí deu ruim então agora a gente está gravando aqui outro vídeo sabe um buraco opa da fazer bagulho de olho aqui opa embora eu acho que eu tenho lente para fazer o que eu vi não tenho eu só tenho dois lentes eu vou fazer um tem cara eu tenho uma lente ainda eu tenho um suspícios é igual o fone na e aí tá eu vi agora eu tenho que fazer o mano a gente uma menina minha hipótese o que eu tenho um minério aqui né velocidade a competir na velocidade opa tem ferro ali o que ele tem pra cá então então uma não ele tem muita muita coisa não se for a gente vai ter que brigar com os lágrimas eu não gostaria sério mesmo eu vou mesmo lagado tem ferro ali ó e tem uma caverna logo abaixo o que tem uma caverninha aqui ó é que eu tô pegando a caverninha logo né mas que é lógico aqui é como é que chegou a red part Vai cara, cava um buraco, vai que to lagado e tal, ai eu vou só cavar pra cá, eu volto e retira, é que vai ser mais fácil, cara eu te devolvi sua picareta de ferro, ai não, mas aquela lá era outra, aquela lá era outra, é né, quem mandou você roubar minha picareta legendária né, Oh Life Crystal, agora, opa, 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 cadê Life Crystal, agora eu tenho exatamente 200 de vida, ah não, chegou mesmo tanto que eu, para, agora você tem mais mana e tem mesmo tanto de vida, cara, ai, quase morri afogado, mano, que burrice, Opa, veneno, ó, veneno, cuidado Aperta, 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 ah não deu Uou, Matrix Tô quase sem vida aqui, ó, ai tô respirando Cê vai entrar aqui, cara, eu vou fechar a passagem Pronto, pronto Tá com visão noturna, né, cara, é, cê falou, né Não, pior que não, meu bichinho, ele domina Ah é, vai, tá com bichinho, ah É o meu, é o meu, meu bichinho aqui, ó É lá, pra baixo, pra cima Eu não tô vendo ele Não Eu não tô vendo ele Sério? Ele tá aqui Também não tá Nossa Pô, tem ferro aqui, ó Como assim, você vem chitos, cara Pior é, 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 vamos dizer que é uma orbe, sabe, uma orbezinha Oh my god, oh my god, não, 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 shit, 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 ai Ai, ai, ai Não, não, ai, ai Que foi, cara, calma Peguei, peguei Nossa, o cara nem tem pedaço, ele tá lagado Nossa Pra que isso? Desespero É, sabe que aqui eu tenho que roubar Se eu não roubar, eu me roubar primeiro Nossa, eu tô aqui mó lagado, cê vai lá e pega assim na frente Eu quero sendo assim Oh, cê tá lagado Tá, deixa eu ver, eu preciso do negocinho Cê pegou esse negocinho? Nós precisa dele pra fazer long depois Que negócio É tipo um baguizinho Que faz com long Hum, acho que não, deixa eu roubar Ah, peguei, peguei Nós vai precisar dele depois Ok, tem ferro aqui, ó Pessoal Pessoal, nesse episódio daqui a gente só vai minerar mesmo, tá ligado? Explorar Porque... Porque assim Tem que chegar no mesmo nível que a gente tava na outra série Mano, que minerar é isso aqui? Toma cuidado, né? Já tá caindo no prato Eita, cuzão Olha que um bichalinho, velho Ah, tá Já matei ele Ah, então ele é de boa? Ele não é de boa Só que eu tô lagado É o quê? É o único problema, eu tô lagado É Ok, aqui não tem nada Vou subir lá em cima, sabe? É, não tem nada pra cá Opa, tem aqui, ó Tem nada, tem nada mesmo Opa Tem um lugarzinho aqui embaixo, ó Opa, o que é isso? É assim, velho É platinho Platina Opa, é o quê? Boa Opa Nossa, vamo morrer, vamo morrer Nossa, eu tenho a opção, vou voltar pra aí Perdi dois ouros na minha vida Opa Deixa eu pegar o ouro aqui, oi Pega o ouro Não bicho, não, não impede não Para bicho, eu quero pegar o ouro, pera m cadê o que é bem na hora que eu cheguei aqui vem aí eu perdi a posição de mim na frente agora o que é a minha bolsa de mineração pra você anúncio agora eu tô vendo ele tá vendo para baixo para cima para baixo para cima mano quanto copa eu dei copa aí ali ó vou pra cá não tem água não tinha não tinha respira agradece e que tal isso agora não tem com mais minha água só que ainda tem agora vamos aqui para baixo aqui ó só pra água vir para cá é o anúncio ficava aqui mesmo que que ali velho é platino o que é esse é é platino é silver eu vou quebrar para baixo tem uma caverna aqui tem morcega aí ó é muito é muito alto cuidado não estamos chegando no inferno o morcego velho quando o morcego a gente tá perto do inferno nossa morcego chato pra caramba velho e na moral o esqueleto que ele valeu que ele tem mais e aí eu queria pegar esse nós tem que pegar o vídeo de um tempo é tão ruim mas pega o bisídeo para fazer um item que ele não anda não dá dano o nosso lá na lá a ficaria tem muito bosta e aí tá pegando explodir para sair além de ouro é quanto o ouro cara não eu acho que é um detonador eu achei um detonador nossa você utilizou ele eu acabei apertando só que o detonador eu roubei você usou ele cara né tipo bum eu não deu tipo eu fui com tudo assim eu caí nele não o eu to com um zonói aqui eu quero isso aqui eu quero isso aqui tem que fazer pra baixo tem um cristal de pide eu acho não consegue posso tentar vamos ver vamos ver eu consigo ou a rubi não eu to fácil eu tava sem slot cuidado ai deve ter lava normalmente só que eu vou dar aquela vordinha básica também eu vou dar um double jump isso é ouro aqui ouro mais ouro estamos sendo rico aqui não tem nada vou embora ai slime quero morrer cara não tem nada tem um olho ali perto da lava perto de pera ai cai lava eu quero aquele esqueleto você quer um esqueleto? tem um esqueleto com a espada na cabeça eu mato tem um esqueleto não é meu é meu ele ia dropar a espada sabia eu sabia eu quero a espada eu sei que eu tenho bastante coisa de rio mas eu quero uma espada de esqueleto rapaz ai mano agora bora cavar pra baixo aqui uma dúvida só pra atacar a bola de neve nossa que falta de relíquio eu não sei ué ela tava derreter aqui tá quente tudo bem nossa tem ouro ali ó ué iron acho que é iron não sei estamos chegando perto perto do inferno mano a gente já não tá né não muito nossa que que é iron só que é tipo um subinferno exatamente olha essa lava ai ó cuidado vai quebrar a lava e a lava caiu eu tava querendo quebrar ela pra te matar você quase pra mim você caiu na lava aqui tá ligado você nadou na lava opa tamo chegando tamo no inferno rapaz é o teleporte tamo quase no inferno ai vai acabar pro lado agora olha que burro você viu ai o bicho está condenado o inferno o inferno o alívio está devendo opa quanta olha tá ai ó aqui é inferno não ainda não é a casa do inferno o inferno ai tá bom mas você viu sim ai soltou um negócio por cima nossa soltou morrendo a lava tentou te matar tipo WTF véi ela soltou um jato de lava por cima eu com meio mó susto ela me furcou essa cara tipo a pedra do vídeo lá que você perdeu ai maldito morce não você lá é uma não não acredito não acredito vê se eu tenho que matar um morcego desse eu perdi um de ouro cara ó o caminho é tão difícil e eu acho que foi palavra é eu não consigo teleportar para você que triste eu ia tentar e agora você tem que descer tudo o que eu quero mais ou eu tenho se ver o suficiente para fazer uma picareta muito boa você tem o cara eu acho que a minha só que não é que pode ver melhor eu sou do mundo de novo nossa agora eu to no inferno o slime se mata sério agora eu tô no inferno ou posso fazer uma que silver não tá com nada eu faço o de gol de mim caramba o cara depois fala que eu quero que né mano eu vou fazer uma palavra eu ia fazer mas eu fazer uma coroa porque demônio vai invocar o slime rei é uma coroa se quiser não é que você vai precisar de ouro boa agora eu quero fazer o que tá vou tentar fazer uma coisa diferente só eu vou fazer capacete meu Deus meu Deus que filho de fogo cara eu tô sendo bombardeado morri que é um arco verde cinco gols tu quer um arco não eu tenho faca e pra que arco não é que tipo assim ó eu quero fazer um novo um novo e vai sobrar tá ligado eu tenho um antigo não é só lá em colocado eu tô lá no frio que tá 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 lá junto com o balde mano agora tipo eu dou tchau pra você sabe tchau nossa tamanho do pô eu tô voando tá ligado não vou nossa boa não eu posso você tem slime ball ai slime ball não é já o não pera tô procurando sim tem 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 Me joga tudo o que você tem. Tudo. O que eu tenho a igreja? Ou água? O que eu vou ganhar com essa próxima? É... não sei. Você pode ganhar o que você quiser. Luxo, água... Ok, você escolheu água. Luxo, água. Não, não escolhi água, não. Tá. Eu por água, eu tô jogando água. Agora a gente precisa de um altar demoníaco. Ok, eu acho que eu tô indo lá embaixo. Então, eu tô indo lá. Eu achei. Ok, cadê? Pera, eu esqueci como é que faz. Ah, é coroa. Você faz o que eu fiz lá, hein? É. Ok, mano. Agora você sabe o que a gente faz? No próximo episódio, a gente vai lá e derrota o King Slime. Ele tá aqui na minha mão. Então, galera, se você gostou, deixa o like aí. Inscreve-se no canal que você vai me ajudar bastante. Inscreve-se aí nos comentários o que você tá achando da série. E se despede aí, Fox. Isso foi a sua despedida? Foi. Que melhor despedida. Ai, tô de boa. Até o meu sentimento. Eu falei, fui! Tchau!